Música Oi! Oi gente! Aqui estamos nós para mais um programa Correptados! O programa onde falamos de jovens para jovens Coisas que nos interessam muito em nosso dia a dia É isso mesmo! Adolescentes conectados com a nossa realidade E hoje vamos falar um pouquinho sobre escola É! Qual o papel da escola na formação do cidadão? Ai, eu estou louca para mostrar o vídeo que fiz na escola E que deu a ideia a esse programa Calma, Camila! Deixa eu primeiro falar de uma forma bem geral Qual o papel da escola? Para que serve a escola final? Para que os alunos aprendam um pouco sobre cultura A ler, escrever e fazer contas Mas, para que tudo isso? Para formar alunos capazes de pensar Ter autonomia para tomar decisões E preparados para o mercado de trabalho Mas nas escolas também aprendemos a nos relacionar com o mundo que vivemos A escola não deve ser apenas um local de ensino formal Mas também de formação cidadã de direitos e deveres Amizade, cooperação e solidariedade Ou seja, as experiências escolares mudam as pessoas E assim as pessoas são capazes de mudar o mundo Legal isso que você falou, Patrícia Realmente, a escola não serve só para nos preparar para o mercado de trabalho É, por isso que eu digo, uma boa escola é aquela que se preocupa em formar cidadãs É, Renato, falando é até bonito Parece político Mas na realidade isso é bem mais complicado Como assim, Camila? Tá falando do quê? Eu tô falando que pra ter uma escola cidadã Não é tão simples assim Vou mostrar a vocês uma filmagem que fiz com o celular na minha turma Prestem atenção Licença, professora Epa, epa, epa Que isso? Que bagunça é essa? Olha aí, professora, a gente tá mexendo Ai, vamos respeitar a colega, né, gente? Que isso? Também, né, Juliana? Vem pra escola vestida desse jeito? O que é que tem, Nora? Eu nem posso me vestir mais como eu quero É, depois acontecem esses casos de violência sexual contra as mulheres Aí ninguém sabe o que foi, né? Tá, quer dizer que se me violentarem agora vai ser cuidar minha, né? Não é isso, Juliana É que a gente tem que saber se comportar A gente tem que saber o nosso lugar, né? Agora vai, vai pro teu lugar Vamos continuar a aula Tem que caminhar Pode parar Pode desligar esse celular Para de filmar, vamos Eu ainda acredito que a professora falou essas coisas Caraca, muito machismo isso E é mesmo Mas também a menina desrespeitou uma regra da escola Ou seja, não tem noção dos seus deveres também É, cidadania é isso Direitos e deveres Mas isso não justifica o machismo da professora Lembrando que nossos professores são exemplos para nós Eu concordo Um professor não pode ser preconceituoso, machista, homofóbico Tem que educar para a cidadania Falou bonito, Patrícia Mas, para ser assim A escola tem que querer ser uma escola cidadã E quem pode nos falar um pouco mais sobre isso É a nossa orientadora da escola Que está online Olhem só Oi, sua Filomena Tem um tempinho para falar com a gente? Mas é claro No que posso ajudar? Queremos entender Por que é tão difícil Termos escolas verdadeiramente cidadãs? Olhem Algumas questões básicas Precisam ser observadas Primeiro a formação dos professores Para abordagem em sala de aula De forma mais ampla Contextualizada com o mundo fora da escola Temas como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo E com os alunos? Como a escola deve trabalhar? A escola precisa trabalhar continuamente com os alunos Visando despertar a cidadania neles Trabalhando sempre o respeito à diversidade Seja de raça, orientação sexual, o que for O importante é tratar de assuntos como tolerância, dignidade Tudo o que for inverso ao bullying, ao preconceito, à discriminação e à violência Outra coisa é dar espaço à participação dos alunos Para que possam contribuir para melhorar a escola Com projetos inovadores, com gremios estudantis e com voz ativa nos conselhos Aí sim a escola vai estar ajudando a formar grandes cidadãos Legal, obrigado por participar do nosso programa Por nada, disponível Por falar disso, será que todo professor conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente? Se não conhece, deveria o conhecer Pois o Estatuto prevê os nossos direitos e deveres, incluindo a educação de qualidade Olhem só, eu achei uma matéria que dizia assim Desde 2008, existe uma lei que obriga a inclusão nos conteúdos de ensino fundamental De temas sobre os direitos da criança e do adolescente, tendo o ECA como base Hum, essa linda não chegou lá na escola Olha só o que nossos amigos responderam na enquete sobre o que sabe a respeito do ECA O ECA é a lei que fala dos nossos direitos Nos defende Ele só esqueceu de falar que no ECA também tem nossos deveres, né? Na escola, o Estatuto protege quem infringe as regras Por causa das situações vexatórias Eu acho isso ruim Galera, regras quebradas têm de ser punidas O que não pode ocorrer é o aluno ser ridicularizado na frente dos outros Os professores têm medo de fazer qualquer coisa agora Têm até medo de separar uma briga de alunos para não serem acusados de agressão Nesse caso, o professor não está agredindo Mas sim, protegendo os alunos É, o desconhecimento sobre o ECA ainda é muito grande O que mostra bem o quanto a escola pode ajudar a mudar essa realidade É, podem mesmo Com a maior noção de cidadania, nós podemos ser protagonistas e lutar por nossos direitos É isso aí E quem sabe no futuro, um de nós não será uma prefeita, um deputado E até presidente Ih, viajou, olha Que corre, Renata, viu? Chego lá Tchau, gente 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 Tchau, gente